PELAS PALAVRAS DO SENHOR Porque de dia e de noite Sua mão pesava sobre mim E eu fugia dos caminhos do SENHOR Terra, terra, oh terra Fiquei por trás dos montes E não pude me esconder Uma vaca ia sem direção Sem luz Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Mas sua vista vê toda a terra E vê seus filhos também E eu me escondia Jesus Me via do mais da lei Até que um dia me decidi Encontrar-me com o meu SENHOR Busquei a ele e ele ouviu O meu amor Terra, terra, oh terra Fiquei por trás dos montes E não pude me esconder Opa, a vaca ia sem direção Sem luz Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Mas sua vista vê toda a terra E vê seus filhos também E eu me escondia Jesus E eu me escondia Jesus Me via do mais além Até que um dia me decidi Encontrar-me com o meu SENHOR Busquei o meu SENHOR Busquei a ele e ele ouviu O meu SENHOR Terra, terra, oh terra Fiquei por trás dos montes E não pude me esconder E não pude me esconder Tompa, a vaca ia sem direção Sem luz Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Terra, terra, oh terra Fiquei por trás dos montes E não pude me esconder E não pude me esconder Tompa, a vaca ia sem direção Sem luz Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus